Como é a vida do motoboy aqui em Patos? É fácil? É moleza? Como que... Boa noite! E jogador de futebol de Patos de Minas, abre as portas para falar com o Patos ontem e conta sua história de envolvimento com drogas e sua carreira. Então, mano, futebol é minha arte. Curto pra caramba, doido. Futebol massa pra caramba, sabe? Se fazer uns gols, sabe? Na moral, pela hora, tem maldade. Não tô nem... Não, doido. Ô, mano, aqui, ó, aqui, ó. Que gosto, doido. Que acha bom o negócio? Pode crer. Como ele se recuperou fazendo um tratamento apenas com o Patos ontem? Então, mano, eu comecei meu tratamento, véi. Que essa galera do Patos ontem, maior firmeza, doido. Véi, minha carreira no futebol tá só crescendo, véi. Minha carreira tá da hora, véi. Começo até a emocionar aqui agora, falando... Falando estranho que eu começo até a emocionar aqui agora. Até mais, meu simples. Aqui quem vos fala é o Sergin Berranteiro, matador de onça braba, porque aqui tem coragem. E moradores do Morada do Sol vêm sofrendo com escorpiões, cobra, mato e tudo demais. Bairro de rico tem tamanduá. O do pobre agora vai aparecer cachorro também. E qualquer coisa que precisar, chame por mim que eu vou lhe salvar. E vou mostrar pra você o meu golpe fatal. O Berralit. E se você quiser pedir uma pizza bacana, uma pizza gostosa, uma pizza saborosa, você vai ligar o Will Delivery no 3823-2408 ou 99805-7882. Ah, agora se você talvez não vai comprar, curta, comente e compartilhe, porque semana que vem tem um sorteio bacana demais. Vamos sortear uma pizza gostosa pra caramba pra você. Ah, mas isso é uma delícia coisa de Deus, mas é legal pra caralha. Como é a vida do motoboy aqui em Paz? É fácil? É moleza? Como que... É, rapaz, é só botar a mochila nas costas e acelerar. Ah, é o que o povo acha. Você tá doido, que buraqueira danada. É os motoristas que não dá seta. O caboclo vai passar de uma faixa e não dá seta e derruba nós. E ainda xinga a gente, filho daquela pessoa, que é mãe do cavalo. Mas tem umas pessoas que é de boa, eles falam assim, desculpa. Você fala, vai pros quintos inferno. Mas eu quero deixar só um recado aqui pros clientes, senhores clientes, você mesmo. Se nós tá te cobrando aí três, quatro, cinco, seis, sete, oito reais, é porque vale. Porque nós tem que arrumar motoco, motoco estraga, fura pneu, entendeu? Nós tem que pagar a conta lá em casa, tem que levar a senhora uma hora pro motel, gastar um dinheirinho, ir pro boteco beber um canjebrino, jogar um sinoquim com os amigos, usar um tóxico de vez em quando, pitar pra roça. Precisa de dinheiro. Então, meus clientes, tô brincando na parte do tóxico aí, eu tô brincando. Motoboy nenhum não usa droga. Isso aí eu tô falando aí é de coração mesmo, porque eu conheço os motoboy de toda cidade aí, né? E ninguém usa droga, você pode ficar tranquilo aí, todo mundo. Pode fazer o exame toxicológico, não, não precisa fazer não, pode ir pela minha palavra mesmo. Motoboy é a tua firmeza aí, é, isso aí. A pamonha que você trouxe pra gente é boa, né? Ela é da onde? A pamonha é lá da Quim, que pamonharia. É a melhor de partes, cara. Venido a Piauí, com a verada João Pacheco, com a minha pamonha, tomar um açaí, melhor açaí de Parque de Minas. Você vai lá com sua família lá, viu? Brigadão, você mandar aqui um... DORIMÉ! Salvão aí pra os cachorros loucos aí, tamo junto aí, é nóis. Abraço do Dogão, Papai Dogão. Amo vocês, viu, meus filhos? Papai Dogão, ama de coração, cara. Beijo no coração. Com Deus, viu? Com Deus. Fala com Deus aí. Com Deus. Fala bacana, vocês sentiu falta de eu, não? Eu tava meio sumido, é bacana. Negócio é o seguinte, bacana, vocês fiquem espertos aí, vejam como é que vocês vão fazer as festas aí, vocês. Porque o colega meu falou assim, ah, eu vou... Hoje eu vou beber pra morrer. Na hora que eu vi o homem que tava com aquela cervejinha Belo Horizontina, falei, o desgraçado vai morrer mesmo. E corri, tomei dele, dei com a salva lá a tempo. Eu quero que vocês vejam a situação aí, bacana. Como é que funciona, como é que é o seguinte, quando o cara é obrigado a ir pra casa da sogra dele, bacana. Então é triste demais, ó, o carrinho, o carrinho puxando pro outro lado, o coração dele puxando pro outro lado. E a mulher mandando ir pra casa da sogra, vê a situação, como é que é aí. E eu quero mandar um abraço aí pra Marcela Marques, lá do Quebec, bacana. Você é bacana mesmo, você é firmeza, não é não? E eu fiquei sabendo aí que a mulher queria dar uma cerveja dessa Belo Horizontina pro cara também. Mas o que que ela apronta, como é essa? Você tá doido? Capulpa, não tem desse não, ué. Você tá doido, bacana, bacana. Toma cuidado, bacana. Amor, você tem duas opções. A, ficar comigo pro resto da vida, ou B. B. Fiz um sorteio aqui da raquete de matar mosca, que também mata mosquito, mata tudo enquanto a que você acertar. E quem ganhou foi a Helena Franciele. Ah, vamos sortear o próximo programa, então começa a marcar nas pessoas e compartilhar. Ah, o relógio feminino ou masculino, lá do Tiago, os celulares e informática. Lá do Lagoa Formosa, em frente ao Mar Esporte, que é legal pra caramba. Pode ir lá que você vai achar de tudo pro seu aparelho. Ah, você também vai achar coisas pra computador, você vai achar o anelógio bacana pra caramba e várias outras coisas. Vai lá. Ah, e anunciamos um brinde surpresa lá do Tiago Cionários Informáticos, lá do Lagoa Formosa. Ah, e o ganhador Jorge Júnior. Ah, e você ganhou o fone original da Xiaomi. É um prêmio bacana pra caramba. Então vamos todo mundo compartilhar, comentar e marcar três amigos. A cada três amigos, uma chance nova de ganhar um prêmio legal pra caramba. A cada três amigos, uma chance nova de ganhar um prêmio legal pra caramba.